Sou Meira Tapetim, estou aqui para gravar meu primeiro trabalho de 2023, Ano Novo, Trabalho Novo, e também para desejar um Feliz Ano Novo para todos nós. E para não ficar aqui repetindo os motos, esse primeiro moto eu vi na internet, o segundo é de Diz Siqueira de São Vicente, e o terceiro moto é da minha autoria. Então vamos ao primeiro. Eu disse, minha mulher chegou para mim, falou o nosso casamento está desfeito, isso causou uma dor tão grande no meu peito que cheguei a pensar que era meu fim, mas para ela ainda falei assim, por favor não desmancha a nossa união, mas ela me respondeu, quero mesmo é a separação e não vivo com você mais nenhum dia, os garrantes da tua povardia arranharam demais meu coração. Com Lula governando a coisa é diferente, o ex-presidente está no comando, vi Bolsonaro estar falando, ele não vai assumir, mas tiveram que engolir, do mais velho ao caçula, com a volta de Lula o Brasil volta a sorrir. Me criei na roça, sem orgulho e sem besteira, eu revolvo uma peixeira e minha mão era grossa, a casa uma palhoça, sem porta e sem janela, e eu não trocava ela em uma mansão na cidade, nasci na simplicidade e vou morrer dentro dela, muito obrigado. 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 Obrigado.